Estou saindo com um boy que gosta de gay e bem bichinha assim como eu. Ela lhe pede pra eu gemer feito mulher. Tem alguma dica? Dica pra gemer que nem mulherzinha. É assim. Ai, isso vai. Mete com o chão azul. Isso, mete na cadela. Ai, ó. É, de tudo. Filho, olha essa rola. Ah, que isso. Parece que tá broxa. É, durece mais. Enfia mais fundo. Ai!